Eu fiz um teste muito louco com o Moto G7 Plus, que eu vim utilizando como meu aparelho principal há mais de 6 meses aproximadamente. E aí a gente vai conferir mais detalhes sobre isso aqui nesse vídeo. E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Anderson Conceição aqui no canal, meu smartphone. Estou aqui com o Moto G7 Plus. Eu tenho recebido muitas perguntas acerca desse smartphone. Embora muita gente esteja querendo comprar o Redmi Note 7, o Mi 8 Lite, o Mi A3 da Xiaomi, tem muita gente interessada também em alguns aparelhos da Motorola. E eu particularmente utilizo o Moto G7 Plus como meu aparelho principal, mas não utilizo esses aparelhos da Xiaomi. E eu não sei se vocês já sabem, né? Eu já falei o porquê que eu utilizo um aparelho da Motorola e não um aparelho da Xiaomi como meu aparelho principal. Eu já falei isso em um vídeo anterior. Eu vou dar uma reforçada neste vídeo aqui. A princípio, o aparelho hoje, que foi lançado inicialmente por R$1.799, hoje vocês conseguem comprar o Moto G7 Plus na versão de 64GB por menos de R$1.200. Especialmente na loja que a gente recomenda, né? É a loja Amazon Brasil, que está custando menos de R$2.200. O link de compra está na descrição do vídeo. Se vocês comprarem através do nosso link, vocês ajudam o canal pra caramba. Bom, a princípio, pelo fato de eu utilizar o aparelho por mais de seis meses, porque ele foi lançado aqui no Brasil em fevereiro, né? Então eu já venho utilizando ele em março, abril, maio, junho, julho e agora está formando seis meses em agosto. Então se ainda eu continuo utilizando esse aparelho como meu principal, é porque ele está me agradando de alguma forma, não é mesmo? Pois bem, no último final de semana eu peguei minha bike, né? Coloquei no carro, fui pra Salvador, porque eu iria pra Salvador, né? Minha namorada mora lá, então eu iria pedalar lá perto da orla. Saí pra pedalar no dia que eu programei. Mano, cheguei lá num farol de Itapuã, né? Na hora de voltar começou a chover forte pra caramba. Quer dizer, não tão forte, né? Assim que começou a chover, eu voltei, né? Eu voltei o caminho que eu tinha feito. No meio do caminho começou a chover muito forte. Meu Moto G7 Plus, ele estava no bolso da calça com zip, né? Aquela calça de fazer atividades físicas, né? Bem levinha, sabe? Então, a chuva quando começa a bater nesse tipo de roupa, ela ultrapassa mesmo. Então, quando eu tirei o meu celular do bolso, eu falei, poxa, meu celular deve estar aqui, meu Moto G7 Plus, ele deve estar encharcado. Eu espero que ele suporte essa quantidade de água aí que está sendo, sei lá, que estava vindo sobre ele, né? Eu falei, poxa, velho, se ele resistir, eu vou fazer um vídeo e falar pra galera que ele resistiu. Mano, eu tirei o celular do bolso, encharcado do jeito que estava, ativei a câmera e, em plena chuva, comecei a gravar um vídeo lá pra registrar aquele momento. E olha só esses vídeos que eu estou passando aí pra vocês verem, que o celular, debaixo de chuva, eu consegui gravar tranquilamente. Estou voltando aqui mais de 48 horas depois que eu fiz esses vídeos aí. E o meu Moto G7 Plus está funcionando perfeitamente. Além de ele estar recebendo água enquanto estava no bolso, o meu fone de ouvido da Xiaomi, o Mi Sports. Também vou deixar o link de compra aqui na descrição do vídeo, porque tem sempre alguém, algumas pessoas me pedindo informações sobre fone de ouvido Bluetooth. Então, esse é o que eu utilizo, o Mi Sports Mini da Xiaomi. O link está na descrição do vídeo. Então, o fone de ouvido conectado ao celular, eu escutando música, coloquei o capuz aí, porque eu estava com uma blusa que tinha um capuz, inclusive, pra não tomar muita água assim de frente. Então, o celular tomou muita água enquanto ele estava no bolso, o meu fone de ouvido. E aí tirei ele do bolso, ainda comecei a gravar esses vídeos todos aí. E o celular suportou tranquilamente, mano. Foi uma coisa muito... Eu realmente fiquei muito surpreso com essa resistência do aparelho, porque a Motorola não divulga nenhum tipo de resistência contra a água desses aparelhos. Ela até um tempo atrás divulgava. Mas depois que apareciam muitos problemas, né? Que as pessoas começaram a submergir o aparelho achando que era prova d'água, aquela coisa toda. Veio muitos problemas pras assistências da Motorola. E ela começou meio que barrar essa questão aí da resistência pra não rolar prejuízo pra ela. Mas ainda assim, eles continuam tendo aquela resistência mínima contra respingos d'água. Como acontece em alguns aparelhos da Xiaomi também, como é o caso do Redmi Note 7, que também tem uma certa proteção contra respingos d'água. Não é pra você submergir. Em algumas situações que você estiver na chuva, realmente, ele suporta tranquilamente. E, mano, outras características do aparelho que me faz eu utilizar ele como meu principal, é que eu realmente não sei quais os sensores que a Motorola colocou nesse aparelho. Mas o resultado final das fotos são surpreendentes. Se você capturar fotos ainda com o Gcam, inclusive tô deixando também o link de download do Gcam pro Moto G7 Plus, que também funciona também no Motorola One, a primeira geração, não é o Motorola One Vision. Então, se você utilizar o Gcam nesse aparelho, mano, ele fica animal, mano. Pra capturar fotos durante a noite, tanto na câmera principal, quanto na câmera principal, fica espetacular. Mas, recentemente, até tirei uma foto com a câmera frontal do aparelho e postei lá nas minhas redes sociais e perguntei, galera, seu celular tira foto como esse assim, à noite, com a frontal? Todo mundo fala, ah, o Xiaomi é melhor, o Xiaomi é melhor, mas ninguém colocou uma foto lá demonstrando que se saiu melhor que o Moto G7 Plus. No outro dia, também, eu fiz um teste rápido aqui com o Moto G7 Plus, com a câmera frontal, à noite, mesma situação. E olha só a diferença de um para o outro. Veja se o Moto G7 Plus não se saiu melhor. Então, de forma geral, o sensor de câmera desse aparelho é muito interessante, principalmente pra essas fotos, porque o Gcam faz milagre, mas o sensor da câmera também tem que ajudar. E o sensor de câmera do Redmi Note 7, ele não é da Sony, é um sensor da Q-Technology. O Redmi Note 7 Pro é que vem com o sensor da Sony, que é um sensor melhorado de câmera. Mas uma outra coisa que também me agrada muito no Moto G7 Plus, pessoal, são os alto-falantes dele, alto-falantes estéreo, só o Moto G7 Plus que tem alto-falantes estéreo. Eu tenho aqui também a versão tradicional, né, que é o Moto G7 normal, ele não tem alto-falante estéreo. Mano, o alto-falante desse celular é surpreendente demais. Eu, que particularmente, vejo muito vídeo aqui sem utilizar um fone de ouvido enquanto eu estou aqui no escritório, faz a maior diferença de eu escutar ou visualizar qualquer vídeo no Moto G7 Plus ou qualquer outro smartphone aqui que eu tenho que tem apenas um alto-falante. A diferença é absurda, a qualidade é muito mais fiel. Outro detalhe, para captação de áudio, esse celular também é muito bom. Por quê? Diferente da maioria dos smartphones intermediários que você vê hoje no mercado, esse aqui, mano, tem três microfones. Muita gente não sabe disso, muitos reviews aí, as pessoas não falam isso, mas eu vou mostrar os três microfones. O primeiro fica aqui no topo, que é esse buraquinho aqui. O segundo microfone é nesse buraquinho aqui na frente, enquanto você está utilizando para uma ligação ou coisa do tipo. E ainda tem outro microfone aqui na traseira, pessoal. Deixa eu ver se eu vejo. Aqui, ó, esse buraquinho, ó. Aqui é um outro microfone. E isso faz a maior diferença na hora que você está captando o áudio, porque ele capta o áudio ali em várias posições. Isso melhora drasticamente a reprodução de áudio na hora que você for reproduzir em determinado, sei lá, no computador, numa caixa de som. Faz a maior diferença. Diferente de alguns smartphones que têm, tipo, só dois microfones para captação de áudio durante as gravações de vídeo, mas ainda assim o som você vê que não sai fiel. Tanto é que você vê aí quando os youtubers, a galera tech, gravam stories com o aparelho da Xiaomi, esses aparelhos simples assim, os intermediários. Você vê uma diferença na captação de áudio. Você vê uma diferença na reprodução ali do áudio captado. Tem uma diferença. Então a qualidade dos componentes de um smartphone, para mim, faz total diferença. Outro detalhe aqui que eu preciso contar para vocês também, com relação a esse smartphone, a bateria. O carregamento da bateria. Tem algumas pessoas que realmente reclamam da bateria dele. Eu mesmo reclamo. Porque eu utilizo muito, eu visualizo muito vídeo aqui na internet, Netflix, e isso drena muito rápido a bateria. Mas tem um porém, mano. A Motorola colocou um adaptador, um carregador na caixa do aparelho, de 27 watts. Coisa que nem a Xiaomi faz, porque o adaptador de carregamento dos áudios da Xiaomi, por exemplo, o Redmi Note 7, ele vem com apenas 10 watts. Então não é tão rápido assim. Agora a Motorola colocou um de 27 watts. Isso faz uma diferença absurda, mano. Absurda. 5 minutinhos que eu coloco esse smartphone para recarregar, mano, a carga vai lá para cima. É muito rápido mesmo. Também tem a questão da capacidade da bateria, né? Que é de apenas 3.000 mAh. Então ele recarrega muito mais rápido que se você fosse colocar um aparelho para carregar com 4.000 mAh, como no caso do Redmi Note 7. Então se você colocar um Redmi Note 7 para carregar num adaptador, num carregador da Motorola, ele não vai recarregar rápido, porque ele não tem esse suporte nativamente. Ele só tem suporte até 18 watts, o Redmi Note 7. Já esse daqui já veio com suporte para até 27 watts. Então é por isso que ele recarrega muito mais rápido. Agora me pergunta se eu tive algum problema com relação a desempenho, mesmo ele tendo um processador Snapdragon 636. Mano, deixa eu falar para vocês. Bom, eu não gosto muito de jogos, né? Eu não sou daquelas pessoas que ficam jogando muito no celular. Então com relação a jogo não faz a menor diferença. Mas também a gente usa muito o smartphone diariamente, então precisa muito transitar entre um aplicativo e outro, abrir muitos aplicativos, abrir aqui, sair, voltar, vai. Então tudo isso está relacionado ao desempenho do smartphone. E eu posso dizer para vocês com toda certeza que durante esses seis meses que eu venho utilizando o aparelho, em nenhum momento o celular travou. Se ele travou, eu não lembro. Lentidão, nada disso. Então, o celular super aprovado. E é isso, pessoal. É um aparelho que eu realmente recomendo. Muita gente me manda mensagem lá no direct. Volto a falar aqui que meu Instagram está aqui na descrição do vídeo. Vocês podem me contatar lá. Vai fechar uma compra, vai comprar um smartphone. Pode me mandar mensagem lá no direct que eu respondo. Eu posso até demorar, mas eu respondo. Então tem muita gente perguntando. Ah, eu quero esse, eu quero aquele. Eu até prefiro, né? Tem muita gente também me perguntando isso. Ah, One, se eu quero comprar um aparelho da Motorola, eu quero um Moto G7 Plus ou escolho o One Vision? Eu, particularmente, prefiro ainda o Moto G7 Plus por causa do alto-falante estéreo, por causa do suporte ao Gcam, né? Então, essas questões aí é que me fazem escolher o Moto G7 Plus ao invés do Motorola One Vision ou esses outros aí da Xiaomi, né? Como o Redmi Note 7 ou o Mi A3. Eu creio que se o Moto G7 Plus tivesse uma câmera ultra-wide, aí, mano, eu não ia trocar de celular tão cedo, viu? Eu espero que na próxima geração a Motorola coloque uma configuração tripla de câmera no Moto G8 Plus que vai ser lançado no próximo ano. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Qualquer outra dúvida, deixe na descrição aí o seu comentário, sua sugestão sobre tudo que eu comentei aqui. Os links de compra estão na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.